O ICMS é um imposto cobrado sobre todas as compras que a gente faz e sobre todos os serviços que a gente compra. É um tributo estadual que não somente financia o trabalho dos estados, como também é objeto de partilha entre os municípios. É um dos principais, é o principal imposto que é cobrado pelos estados. O percentual atual varia de estado para estado, pois que somos uma federação e, sendo uma federação, a gente tem o direito de ter em cada estado uma decisão a respeito do ICMS. Acontece que nós estamos vivendo uma loucura de preços, principalmente de combustíveis, e isso afeta muito os políticos em ano eleitoral. Então, o que está acontecendo é o Congresso Nacional estar querendo limitar o poder dos estados na fixação das alíquotas do ICMS. A Câmara já fez isso, limitou em 17%. O assunto agora vai para o Senado. Acontece que, como o ICMS é uma das principais fontes de receita a oposição dos estados, uma redução imposta, desfalcaria o orçamento dos estados. Então, a oposição dos governadores está sendo muito grande e espera-se que o Senado reduza ou simplesmente invalide o projeto que veio da Câmara. O Brasil é muito grande. Não há como a gente continuar querendo que haja regras gerais na quantidade usual. Regras gerais num país grande como o Brasil devem ser em quantidade muito pequena e devemos dar aos estados e aos municípios o poder de regrar suas próprias vidas. Até a próxima!